Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. O grito de vai Corinthians, domina o ambiente no moderno estádio lotado pela fiel torcida. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Roger Guedes Juliano Maicon Fábio Santos Você que está aí com o controle na mão, está vendo esse botão aí para chutar então? Aproveita e chuta, só falta isso. E Yuri Alberto Vem a batida Impediu o ataque adversário Agora é com o Juliano Renato Augusto Maicon A posição é muito boa Belo drible, enganou a marcação Mais uma chance E ele consegue afastar a pressão Paulinho Maicon Roger Guedes Roger Guedes Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu Perderam muito tempo para definir a jogada Chutão para frente A bola saiu Bateu o lateral de graça para o adversário Bateu o lateral de graça para o adversário A bola está abrindo A bola está abrindo Rebatida do goleiro Vai começar outra vez O Corinthians Jogou melhor no primeiro tempo Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe Que é o gol Faltou isso para o time Só esse pequeno detalhe Mas está jogando direitinho Fábio Santos Renato Augusto Fábio Santos Renato Augusto Fábio Santos Gil E Yuri Alberto Paulinho Decidiu jogar pela ponta Yuri Alberto Recebeu o passe Recebeu o passe Vai A batida Substituição Vai ter sangue novo em campo Saltou e tocando cabeça Agora faltou um pouco de sorte Para acertar a cabeçada O cara é bom, hein? Zagueirão em cima dele E ele conseguiu ainda finalizar Meteu a bola para frente Eles estão tocando a bola Mas não chegam na área Tem jogador em boa posição no ataque E a defesa levou a melhor na jogada Paulinho Renato Augusto Não está conseguindo jogar Graças à marcação O pessoal já sabe Que é um dos jogadores Mais perigosos do adversário E que não pode ficar nunca sozinho Nem criança Milton, não sei se vai aparecer Outra chance assim no jogo, não Mandou dali mesmo E é gol! Faltou atenção ali atrás O que é que oi no finalzinho do jogo Eu quero ouvir o meu amigo Varo Betting com este incrível Saiu o primeiro zero do placar 1x0 A mesma raça que tiveram Para passar a frente Vão precisar para segurar o placar Paulinho Chegamos no finalzinho da partida O time só precisa controlar o jogo Até o fim Gil Jogou na frente Para ver o que dá Agora com Renato Augusto E Yuri Alberto Chegou na marcação E recuperou a bola Tchau Tchau E жизiqueu Tchau Obrigado.